Repetor novo, safadinha assim, bora, vaquei! Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Chutou o pau na barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo, no sábado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Chutou o pau na barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo, no sábado separado Pensa que eu tô solteiro, tô de esquema marcado Ei, macho, bota na pegada do S, safadinha, vai! Fui na conta do Icloide, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Icloide, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Icloide, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do 8 doido, já tenho meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Só essa palhinha ao vivo, gravando seu primeiro CD, volume 1 Mateuzinho, gravando tudo Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou pau na barraca, me xingou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta, no juízo, no salvo, tô separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou pau na barraca, me xingou de todo mundo Em plena quarta-feira, na quinta-feriado Na sexta, no juízo, no salvo, tô separado Pensa que eu tô solteiro, tô de esquema marcada Fui na conta do 8 doido, já tenho meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do 8 doido, já tenho meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do 8 doido, já tenho meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do 8 doido, já tenho meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Diferente não, mas estranho sim, o céu é safadinho ao vivo Contato para o show, 8791-8076 Só o telefone no sucesso Bora, vaqueira, essa paima toda vaquejada do meu Ceará A novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi falar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, sou capuca apaixonado Nasci na pé da serra, me criei no meio do mar Tomando banho de cacimba lá mesmo, matando a ser Tirando de vaca com cuscuz e milho verde Montando em cavalo, brabo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do cadu, bate com a cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do mato eu sou o doutor também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do mato eu sou o doutor também Isso é diferente não, mas estranho sim É o sapalinho Matheusinho gravando ao vinho Alô velhadora, Samara, fechou A novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Vaqueiro do sertão, sou capuca apaixonado Se lá no pé da serra me criei no meio do mar Tomando panique acima lá mesmo Matando aceito, tirando leite e vaca Com cuscuz e milho Montando em cavalo, brabo rolando em cima da cela Ouvindo chupro da luxo, ficou na cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do mato eu sou o doutor também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do mato eu sou o doutor também O céu viu, é safadinho Olha o contato, me deixou 87, 9, 1, 80, 7, 6 Reclamar de que tomora mesmo céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Papai tá trabalhando, trabalho também Só que minha profissão é gastar o que lhe tem Sou dono da Ferraz, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto de gasolina Sou dono da Ferraz, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto de gasolina O poço do meu pai é um poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O poço do meu pai é um poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acaba o mundo Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que minha profissão é gastar o que lhe tem Sou dono da Ferraz, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto de gasolina Sou dono da Ferraz, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede de posto de gasolina O poço do papai é um poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O poço do papai é um poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel Reclamar de que tomora nem no céu Bebendo mais fio, palamelado que nem pincel São essas minhas horríveis Matheusinho gravando tudo A CIDADE NO BRASIL Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre Ele é de foda, com respeito e não te dá atenção Me deixa ele recorrendo aqui pro meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso heredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu faço ela na sua orelinha Você fica maluco e arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu faço ela na sua orelinha Você fica maluco e arrepia todinha A gente faz amor Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifre Ele é de foda, com respeito e não te dá atenção Me deixa ele recorrendo aqui pro meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso heredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu faço ela na sua orelinha Você fica maluco e arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu faço ela na sua orelinha Você fica maluco e arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha O Guaredão 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 O Guaredão